E, mas eu lembro que você teve um, porra, foi um fenômeno na época que explodiu ali, eu lembro que eu tava... Uma menina dando certo no game, né? É, sim! E eu tava entrando na minha época de Homem das Cavernas, saindo do cenário um pouquinho... Você tava na época ponte ou ponte? Quando você começou? É, mais ou menos nessa época. Mas eu lembro que quando você explodiu eu já tava, eu tava meio já indo pra... É, Homem das Cavernas, é verdade. Você tava indo morar em Curitiba... É... Começando assim, se eu não me engano. Sim, mas eu lembro que, porra, cara, foi uma explosão muito forte, assim. De repente, todos os colégios do planeta Terra sabiam quem era a Malena e tavam fazendo gincanas e o caralho. É... Muito louco, mano. Mano, essa semana fez nove anos que eu comecei. Olha que doideira. Nove anos. Nove anos, cara? Eu tô uma tia. Hoje em dia as pessoas olham pra mim e falam, nossa, você já é uma tia. Porque eu comecei com... Matemática é difícil, peraí. 16 pra 17, eu tô com 26. Então, tipo assim, eu pego uns marmanjos mesmo, um cara barbudo, assim, parece um monarque. Nossa, eu já assistia quando eu era pequenininho. Aí eu falo, qual você tem? 18 assistia. Puta que barulho. Pode crer, né? É uma parada assim, nossa, assistia. E aí me dá um negócio assim, eu fico assim, caralho, mano, como assim? É bizarro. Vê a transformação do público, né, mano? Mano, esses dias eu tava jogando Valorant. Aí... Pô, ela joga Valorant. Valorant. Ela não joga Valorant, não. Ai, desculpa. Tem hora que sai Valorão. Tem hora que sai Valorão. 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 Valorão, irmão. Valorão é uma coisa, entendeu? Aí já começou um homem falando merda lá no voice. E aí, não, tranquilo. Aí abriu o voice, falei, passei o Macau. Caralho, o teu Amalena. Aí eu falei, sou. Aí os homens que estavam se xingando, todo mundo, o cara, uma quadra. Todo mundo, caralho, Amalena. Nossa, eu já assistia pequenininho no Minecraft. Eu falava, você me assistia jogando Minecraft, assistia assistir Minecraft The Sims. Aí eu achei muito engraçado isso, mano. Que hoje em dia a galera, tipo, os marmanjão tem um saudosismo comigo, assim, de tipo... Pô, você foi a infância deles, né, cara? Cara, foi, tipo, parte importante. Era a rotina deles. Eles todos os dias pegavam, abriam teu vídeo lá e falavam, o que a Amalena tá aprontando hoje? No Minecraft. Isso, querendo ou não, pensa o tempo de vida que eles gastaram consumindo o conteúdo que você produziu, entendeu? Isso tá... E é uma parte muito importante da vida. É, mas eu cheguei aqui, tinha gente esperando tirar foto comigo aí na parte. Pois é, os vizinhos tão tudo louco. A menina, nossa, eu comprei esse canal há muito tempo, desde quando eu era pequenininha. Eu fiquei, tipo... Toda vez que alguém fala, desde quando eu era pequenininha, eu... Batman Deprê de velha. Ah, mas eu tenho 26 anos, né? Ah, você tá jovem pra caralho, né? É, eu tava no cu também, não sei. Mas você começou a trabalhar muito cedo, né? Sim. Muito cedo. Responsabilidade muito cedo, né? 16 anos eu trabalhava já fora do YouTube. Ah, é? O que você fazia? Eu trabalhava no financeiro de uma distribuidora de alimentos. Caralho. Pra ganhar 500 reais por mês. Tá bom. Com 15 anos, 16. É, 16. Eu comecei no final do segundo ano do ensino médio pro terceiro. Aí fiquei... É tipo estágio. Na verdade, não. Eu só tava com a região do emprego mesmo. Era o lugar onde a minha irmã trabalhava. Entendi. Aí eu falei assim, ah, eu quero ganhar dinheiro. Claro. Ah, eu tô aqui coçando, entendeu? Tipo, vamos lá. Aí eu trabalhava, tipo, umas seis horas por dia. Não era jovem aprendiz, não era nada. Não era nada legalizado. Ninguém assinou nada, não. Eu só ia lá e pegava as notas lá de, tipo, milhões e milhões de quilos de batata palha que eles compravam e jogava no sistema. Entendi. Tu fazia o trabalho braçal do bagulho. Total. E aí, depois eu comecei a fazer os vídeos e o Denão, Dennis Snyder, chegou pra mim. Eu já tinha entrado lá nas network do Felipe Neto da Vida e tal. Aí o Denão chegou pra mim e falou assim, mano, larga seu emprego. Eu falei, não. Aí o Denão, eu tô aqui, ó, pagando meu cinema, minha pizza, minha pizza que eu vou no cinema, tô ganhando dinheiro e não vou negar, né? Aí ele falou assim, não, três meses você vai tá fazendo esse dinheiro. Aí ele chamou, falou com a minha mãe. Caralho. Denão, chamou minha mãe, deu fone pra minha mãe pra ele falar assim, ó, sua filha vai conseguir fazer umas paradas da hora, isso aí dá dinheiro. Eu faço X por mês com isso aqui que eu faço, dá pra ela fazer uma parada. Aí a minha mãe ficou meio assim, porque querendo ou não, ainda menor de tarde, morava na casa da minha mãe, se eu fosse largar meu emprego, minha mãe tinha que deixar, tipo isso. E era uma das primeiras gerações da galera que trabalha com essa porra, então não existia o mercado. Só tinha o Monark e o Venom que faziam na época, e o Leon e o Feramonas. Sim. Ou seja, tipo, era... Tinha o Edu, né? É, não, sim. Mas era outro rolê, ele fazia... Aí tinha o Felipe Neto, tinha a Kefra, tinha, tipo... Não, o Felipe Neto era outra parada naquela época, né? Ah, sim, mas não era... Eu digo assim, fazendo dinheiro com o YouTube, né? O Felipe Neto agora faz o que a gente fazia nove anos atrás. É verdade, né? Não é bizarro isso? Caramba. Ele tá fazendo uma grana que nós não fazia nove anos atrás. Ele é o Felipe Neto, né? Ele tá fazendo o quê? Uns 300 milhões de utilizações. Sim, mas não é bizarro como esse formato não morreu? Cara, é porque o... O público se renova muito, né? Querendo ou não. Minecraft é um jogo que já se consagrou aí como um dos primeiros jogos que a galerinha vai jogar, porque... E Minecraft é foda demais. E eu tenho 36 anos e eu acho Minecraft muito do caralho. Eu também acho, sempre achei, né? Foi por isso que eu gostei. Eu acho Minecraft muito foda também, mas o problema é que eu não sou tão criativa pra fazer o bagulho render. Entendi. Entende? Eu tenho uma hora que eu olho e falo assim, ah, tá, eu já fiz a minha armadura, minha casinha, é isso aí, vamos jogar outra coisa. É tipo isso, já acabou, já... Eu não consigo, mano. Criar conteúdo no Minecraft é bem mais difícil que jogar Minecraft. É, você tem que ser muito lúdico, tá ligado? E é uma parada que eu perdi a mão, não consigo mais, assim, não mesmo. Tu virou streamer? É, eu sou streamer. Streamer, bem melhor. Mas tu sente que agora tu... Ah, é melhor, pra criação de conteúdo é mais gostoso. É, na verdade, não sei se é bem melhor, na real. É que o streamer é mais recente, mais moderno, né? É que eu gostava também do rolê de fazer vídeo e não gostei tanto, assim, de streaming. Mas eu acho que é por causa da minha fase quando eu fui fazer streaming, não por causa do streaming em si. Faz o quê? Uns dois anos você tentou lá no Facebook? Faz, uns dois anos. Sim. É.